O pedido que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo que tá tendo uma invasão aqui? Ficou vambuco. Contratar o meu trabalho, era só dizer não, né? Mas ele preferiu dar um tiro no mim, achando que eu não ia voltar pra me vingar. Se foi isso que ele tava pensando, ele tava muito enganado. Descendo, bora. Vamos descer. E... Tranquilo. Foi três. Deslocou, né? Tem um que quitou. E aí, tem mais pra trocar? Avisa pro careca que aqui é eu, que ele me matou aqui uns 20 minutos atrás. Avisa pra ele. Aqui é onde deslocou, aqui, ó. Denunciando a invasão, ADM. Cara, tu é desfaz aqui. Não sou não, olha só. O cara me matou, o cara provocou e eu, eu invadi aqui e deitei todos. Olha, tudo frangote. Tudo frangote. Esse careca aqui, principalmente, ó. Tendo em ação, cara. Muito bom. Opa, trocando de roupa. Aí, colega. Tá meio perdido o que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo que tá tendo a invasão aqui? Que tamanho de chapuleta. Você não tá vendo que tem 15 pessoas mortas ali no morro, não, rapaz? Você tá dormindo, é? Tá dormindo, é? Você é louco, hein? Tá com o popô empinado pra mim ainda? Sai pra nada, gente. Você tá safadinho, hein, tarado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.